Oi, eu sou o Neko, e no vídeo de hoje vamos falar da Catarina Paulinho. Que tá dando o que falar, hein? Que menininha sapé. Há um tempo atrás eu acompanhava os vídeos da Catarina, e eu já ia fazer um vídeo sobre ela. Tá até nas minhas anotações. Vídeo sobre a gostosa da Catarina. Como vocês podem ver, eu era muito fã do conteúdo dela. Pra você que não conhece, Catarina Palmo Fino é uma youtuber, tiktoker, instagramer, que faz vídeo sobre o seu dia a dia. Como eu tomo banho morando na estrada. Eu ando recebendo muitos comentários de pessoas com dúvidas de como eu tomo banho se eu moro num carro. Por isso hoje eu resolvi mostrar como eu tomo banho na estrada. Bom, existem algumas opções. Como por exemplo, tomar banho nos postos de gasolina. E acredite, só essa semana eu já vi todo tipo de banheiro que existe. Dos mais rústicos e brutos, até os mais luxuosos e calmos. Praias e riachos também são uma opção mais liberal. Mas o que realmente acontece é tomar banho em hotel. Como a noite a gente tem que arranjar algum lugar pra dormir, esse é o horário do dia que a gente toma o nosso banho. Porém, mesmo sendo em hotéis, às vezes essa pode não ser a melhor opção. Porque alguns hotéis no meio da estrada são bem... Peculiares. Pode não ter água quente, ter uma aparência um pouco duvidosa, ou... Precisar de uma inspeção sanitária. Mas independente de tudo, se no final eu saio mais limpo do que eu entrei, já valeu a pena. É isso, tomem banho. Uma coisa que eu percebi é que ela gosta muito de fazer vídeos tomando banho. Como eu tomo banho morando em Portugal. Como eu tomo banho vivendo dentro de um motorhome. Como eu tomo banho morando no meio do mar. Ok, Catarina. Eu já entendi. Você toma banho. E vendo esse vídeo, o que que passa pela sua cabeça? Tô falando a cabeça de cima ou animal. É um vídeo de uma garota com beleza acima da média só de toalha. O que você acha que vai ter nos comentários? A melhor opção é você vir aqui para o meu banheiro. Venha ser feliz. Esse é o tipo de canal pra gado. Assumo de coração. Te sigo por causa do seu corpão. Esse até rimou. O que acontece é que a Catarina é extremamente sexualizada pelos seus seguimores. O analítico do público dela deve ser 99% homens e 1% mulheres. Mas convenhamos, não é do nada. Ela atiça os gados. E não tem problema nenhum. Eu sou completamente a favor de mulheres enriquecerem nas costas de gados idiotas. Mas o problema é ela atiçar os gados e depois ficar reclamando que estão sexualizando ela. Coitadinha. Eu fui exposta na internet de novo. Sim, as pessoas continuam fazendo montagens maldosas sobre mim. Esses dias eu recebi uma mensagem no WhatsApp que era literalmente uma figurinha minha nua. Isso me fez refletir se eu vou ou não continuar produzindo conteúdo aqui na internet. Nos meus vídeos o meu corpo sempre acaba aparecendo. E eu vou ser bem sincera. Eu me amarro em mostrar ele. E é muito doido porque eu não gosto muito dele na vida real por causa da minha baixíssima autoestima. Mas com os vídeos eu até tenho gostado um pouco mais. Mas obviamente com roupa. Sejam elas curtas ou decotadas. Até porque a roupa de alguém não justifica um tipo de maldade como essa. E infelizmente eu tenho visto muitos influenciadores sofrerem com a exposição do seu próprio corpo. Seja porque ganha uns quilinhos a mais ou pelas roupas curtas que alguém escolhe usar. Mas sim, eu admito que tem umas intenções bem bizarras na internet hoje em dia. E isso tudo só mostra o quão doente o nosso mundo está ficando. Mas principalmente o Brasil. Eu sempre soube que no nosso país a gente se preocupa muito com as aparências. Eu só queria que isso realmente não tivesse acontecido comigo. Porque definitivamente não é o que eu quero espalhar aqui na internet. Eu já cansei de dizer que eu quero fazer as pessoas rirem. Ou pelo menos fazê-las se sentirem um pouquinho melhor. E esse é o preço da fama. Mesmo que pequenininha pra alguns, mas grande pra outros. E tem vários vídeos assim dela reclamando, dizendo... Parem! Parem de falar que eu só tenho views porque eu sou gostosa! E é comum ver comentários como esse nos vídeos dela. Ai, estão sexualizando o meu corpo. Essa mina é cara de pau demais. Se tivesse um olho eu queria ver. Ela reclama dizendo que tudo que ela faz é visto com duplo sentido. Ai, parem com isso. Só porque eu peguei um berinjelão desse jeito aqui não quer dizer que eu quero pisar. E você sabe as traquinagens que eu faço com esse chuveirinho? É óbvio que é de propósito. As poses peculiares. Você até esquece sobre o que é o vídeo. E recentemente, ela deu a notícia que todos estavam esperando. Ela finalmente criou seu olho em fãs. Eu finalmente abri o meu only. Pois é, esse momento chegou. Desde que eu comecei na internet, as pessoas sempre me imploraram pra eu abrir esse tal de ós. E até agora, eu disse que eu nunca iria fazer isso. Bom, até eu criar um. Na verdade, até o próprio only me chamar pra fazer conteúdo lá. Mas não. O meu não é conteúdo adulto. É, eu entrei pra revolucionar aquele site. Na verdade, eu finalmente vou começar a minha tão sonhada viagem pelo mundo. Mostrando tudo, né? Que não dá pra mostrar aqui. E adivinha quem vai ser o patrocinador? Durante os próximos quatro meses, eu vou viajar por quatro países. Mostrando tudo aquilo que eu não posso mostrar por aqui. Não é de sensualização não, tá? De viagem. Viagem. E comédia. Viagem. Eu não quero ver viagem não, brother. Mostra a xereca aí logo. 435 likes. Mano, se a Catarina quisesse ficar milionária, ela só não ia mais ter dignidade. Mas ia ter dinheiro pra caralho. Eu sempre achei que ela era tipo uma abelha delfine. Que ficava atiçando os gados pra no futuro finalmente mostrar o que todo mundo quer ver. Foda por cima! A abelha delfine vivia trolando os gados dela. E quando ela finalmente quis mostrar, ela teve que provar porque ninguém mais acreditava. E deu no que deu, né? Ficou milionária e caiu no esquecimento. Mas sobre a Catarina, ela deixou claro que não vai ter peitinho e nem prequitinho. Eu queria tanto prequitinho. Pelo menos ela não trola geral, né? Igual o Haluka fez. Os caras pagaram 90 conto pra ver foto normal. Fotos piores que as que ele posta no Instagram, inclusive. Voltando a Catarina, ela disse que quer revolucionar postando conteúdo normal em um site adulto. É até engraçado de falar. Porque é tipo, como se você estivesse botando palhaço pra chorar nos x vidros. E do nada, aparecesse do lado um vídeo do Manual do Mundo, tá ligado? Fazendo a bola perfeita de pentelho. Por que a Notival seja membro ou apoia-se? Tinha que ser no OneFance mesmo? É sério, não tinha outra opção? Já tinha viralizado umas montagens dela desprovidas de vestimentas? E ela até fez vídeos sobre isso. Como eu lido com as montagens fakes que fazem sobre mim? Pois é, até hoje eu continuo sendo exposta gratuitamente na internet. Eu já tô aqui pra explicar como eu lido com tudo isso. Bom, é muito simples. Eu apenas ligo o fogo. Brincadeira. Nem sempre é assim. Na maior parte do tempo, eu confesso que eu tento ignorar. Mas às vezes é meio difícil. Eu sempre fui uma pessoa... Considerada certinha. Não gosto de nudes, já vivei um celibato. Não gosto muito da plataforma... Mas respeito. É, tem dias que isso realmente me deixa triste. Tem dias que eu ignoro. Tem dias que eu tento achar uma solução. E tem dias que eu realmente ligo o fogo. Mas eu aprendi que sempre o melhor é achar uma solução. Porque infelizmente nenhum problema se resolve magicamente. Mas óbvio que se isso aconteceu, eu provavelmente dei alguma brecha. O que faz a culpa não ser completamente da plateia. E hoje o meu maior desafio é encontrar um equilíbrio entre continuar sendo eu, continuar sendo livre e continuar fazendo o que eu realmente gosto. Mas tomar um pouco mais de cuidado com as extensas de tarados na internet. Por isso, se esse fosse o meu último vídeo aqui, a mensagem que eu deixaria é... Tenha mais empatia com os outros. A internet é um novo mundo que a gente tá construindo. Por isso, lembre-se que seja na internet ou na vida real, a gente sempre pode escolher qual tipo de pessoa a gente vai ser. E na minha opinião, é melhor ser a pessoa que tá aqui pra somar. É engraçado ela dizer que não gosta do Olympfans, mas criou uma conta lá. Enfim, né? A hipotemia. Mas como ela mesmo disse, não vai ter vídeos adultos. Apenas vídeos de viagem e do dia a dia dela. Ou seja, o que ela já faz de graça. E a galera tá caindo em cima, porque o Olympfans não é um lugar pra alguém que se incomoda tanto de ser sexualizada, não é? Mas é isso. Comenta aí o que você achou dessa história. E muito obrigado a todos os membros. Todo mundo que renovou. Se inscreva no meu segundo canal. Eu posto shorts todo dia lá. E é isso. Até mais. Tchau, tchau. 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 Obrigado.